Te espero pra ver se você vem Não te troco nessa vida por ninguém Porque eu te amo Eu te quero bem Acontece que na vida a gente tem Ser feliz por ser amado por alguém Eu te amo, eu te adoro Meu amor Mais uma vez Enquanto o público estiver abraçando Esse contexto que eu estou trazendo aqui Eu vou estar sempre aqui Muito, muito obrigado E o mundo se une aqui na Bahia Eu te amo